Só as gatinhas, só as solteiras, só as doidone e a chapada A chapada tá louca, 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 louca A Jessica tá louca, a Fran também quer ficar Balada com a Carol, hoje vamos causar DJ aumenta o som que a Juliana quer dançar As mina tá louca, pode aumentar Misturou em Quixandão, hoje elas vão chapar Eu não quero nem saber, hoje eu vou ter que pegar Jair da Rocha lança pra você representar Pra você representar, pra você representar Coloque as duas mãozinhas pra frente, empina a bundinha e comece a dançar Pode rebolar Pode rebolar Coloque as duas mãozinhas pra frente, empina a bundinha e comece a dançar Pode rebolar Pode rebolar Só as gatinhas, só as solteiras, só as doidone e a chapada Só as gatinhas, só as solteiras, só as doidone e a chapada Só as gatinhas, só as solteiras, só as doidone e a chapada Só as gatinhas, só as solteiras, só as doidone e a chapada A Jessica tá louca, bloca, 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 bloca Tchau 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 Tchau